Salve, salve, simpatia! Eu sou o Bernardo e você está em mais um Minigame, uma iniciativa Mackenzie com produção aqui do McPlay. Jovens que a gente se amarra em games, vocês estão já cansados de saber. Mas a gente também leva esse assunto muito a sério aqui. Quer ver? Se liga nessa aí, ó. Pra você botar a fé real nisso que eu tô te falando, olha o que que saiu na adrenalina por esses dias. Algumas universidades, aí eu tô falando de mais de 200 universidades, lá dos Estados Unidos, estão dando bolsa de estudos pra jogadores de CS, de Fortnite, de FIFA, Valorant, LOLzinho e outros games que a gente já conhece bastante e fala muito por aqui. Claro que também não é só chegar chegando, levantar a mãozinha e falar Oi, eu quero uma bolsa. A vida não é exatamente esse morango, não é mesmo? Mas você pode preencher aí uma bela de uma lista com documentações, tudo preenchidinho, bonitinho e aí você já concorre a essa bolsa. Então é possível sim abraçar essa jornada pra tentar a vida lá nos States. Dentre as universidades estão Harrisburg University, Maryville University, Oklahoma Christian University e outras. Lembrando que são mais de 200. Ainda segundo o site Adrenaline, na Robert Morris University, jogadores de LOLzinho podem receber um auxílio de até 15 mil doletas, viu? É em dólar mesmo. Já pensou, meu amigo, pegar uma bolsa dessa e fazer a vida lá em cima nos States? É coisa boa, pode ser um baita de um negócio. Agora, se liguem, porque além de tudo isso que a gente já falou, você também tem que ter um currículo escolar no capricho, lá em cima, só com um notão e uma carta de recomendação dos seus professores e do seu diretor também. Agora fala pra mim, meu jovem, minha jovem. Vocês tiveram interesse nisso? Acharam essa notícia da hora? Já pensou em fazer a sua vida lá nos States? Conta pra mim, comenta aí embaixo, não esquece, já também curte, compartilha esse vídeo com a tua galera e fica aqui pelo McPlay, tem um monte de conteúdo pra vocês. Combinado? Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e eu fui!